Bom dia pessoal, eu vou mostrar para vocês agora a parte do ACM que eu praticamente já finalizei por fora e vou mostrar também como eu estou montando o isopor por dentro, para vocês terem uma ideia de como é simples e fácil vamos lá então aqui ó, eu fui instalando as placas de isopor, você vai recortando com estilete, usando as sobras, é muito simples e um dia eu praticamente forrei tudo por dentro, simples, simples, simples tá faltando só essa parte aqui da cama que eu não coloquei o ACM por fora ainda porque senão ia ficar muito quente para mim trabalhar né, eu estou trabalhando no sol não tem galpão mas hoje eu termino de colocar aí aqui você vai ficar a parte da pia, do fogão aqui vai ser o banheiro a janelinha aqui ó, a janela que eu instalhei aqui só para vocês dar uma olhada e ainda vou ter que instalar certinho com cola P1 aqui vai ser a parte de sofá como é que eu ainda não terminei isso aqui vai ser tipo uma mesa, ela vai servir de cama quando tiver alguém fazendo uma visita no camper e quando você não tiver, for usar para almoçar, jantar só você levanta ela aqui ó você vai sentar aqui no sofá né, e a mesa está aí ó não apertei direito, depois eu vou fazer um parafuso mais prático aqui ó apertar, arrochar ainda nem pintei aqui ó aqui embaixo eu vou fazer os armários já coloquei o Zucur também o parte da cama aqui ficou bem espaçoso boa janela e depois eu vou mostrar como está o matizador se inscreve no canal aí e vai acompanhando os vídeos assiste os vídeos anteriores também tem muita informação depois eu vou colocar o suário aqui eu quero fazer uma janelinha quando você tiver aqui dentro você vê lá dentro aqui em frente ó tá só por ACM aqui ó já cortei os isoportos ó tá só por ACM aqui ó só cortei os isoportos só cortei os isoportos aqui na frente eu vou tampar com a CM também, fazer a janelinha aqui né, tipo vigia eu vou pegar esse pneu aí só para segurar o que eu precisei do pé direito para por aqui ó eu tava trabalhando aqui para não ter perigo dele deinar para frente é isso aí pessoal, espero que vocês estejam gostando aí do meu cumprinho tchau